Do livro O Bebedor Noturno de Herberto Helder, o Hino Órfico à Noite Cantarei a criadora dos homens e deuses, cantarei à noite Noite, fonte universal, ó forte divindade ardendo com as estrelas Sol negro, invadida pela paz e o tranquilo e múltiplo sono Ó felicidade e encantamento, rainha das vigílias, mãe do sonho e consoladora Onde as misérias repousam as campânulas de sangue Ó embaladora, cavaleira, luz negra, amiga geral Ó incompleta, alternadamente terrestre e celeste Ó arredondada no meio das forças tenebrosas Leve afastando a luz da casa dos mortos e de novo te afastando tu própria A terrível fatalidade é a mãe de todas as coisas Ó noite maravilhosa, constelação calma, ternura secreta do tempo Escuta, ó indulgente antiga, a imploração terrena E aparece com teu rosto obscuro e lento no meio dos vivos terrores do mundo E Obrigado.